Olá, meus amores! Tô de marizinha em casa e vim gravar nosso primeiro vídeo de abril que é o VEDA, pois é, meninas, fui convocada pra fazer o VEDA Então, vim gravar assim mesmo, de touca, né, com essa cara de monstro e assim eu vim gravar pra vocês Acabei de acordar, tá? Eu tô com o meu olho inchado, não sei se você vai dar pra perceber aqui assim, não sei o que foi Eu acho que foi uma formiga que mordeu o meu olho Eu sei que eu acordei com o olho doendo e inchado E eu vim gravar a chamada pra vocês do VEDA Vai ter vídeo da Lili todo dia Todo dia, no mês de abril, vai ter o vídeo da Lili todo dia Por quê? Porque, se permite, eu fui intimada a fazer o VEDA Pela Raquel, pela Virgínia Um beijo, minhas garcosas Pela Liliane Pelo Júnior Pela algumas pessoas Fui intimada a fazer o VEDA Então, vai ter todo dia vídeo da Lili Nem que seja um vídeo de 5 minutos Eu fazendo a comida Eu lavando o banheiro Eu varrendo a casa Eu caindo no chão Eu apanhando de Maria Maria brigando comigo Então vai ter vídeo Pra vocês de VEDA Né? Então, nosso primeiro vídeo pra vocês Dia 1º de abril, dia da mentira Tem pessoas que mentem o ano todo Então, esse dia é um dia comum Pra aquelas que mentem o ano todo Vem cá, Belinha 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 Belinha, saia do banheiro, Belinha Hum Né? Então é isso aí Eu tô aqui deitadinha na minha cama de Marisia Eu tava conversando com a Virgínia E agora eu deitei Eu tô aqui Na minha Marisia Né? Então Vamos lá De VEDA Um mês De vídeo Todo dia Com a Lili Não sei como é que eu vou fazer Esse sábado e domingo Eu vou ter que gravar vídeo Sexta-feira Três vídeos Que é sábado e domingo de segunda Pra poder deixar já privado E soltar Né? E ainda estou gravando Pelo celular Eu acho que A partir de segunda-feira Eu já vou começar a gravar pela câmera Né? Que eu Eu acho que eu vou cortar o carregador Então espere o vídeo de amanhã Que eu não sei qual é a bagaça Que eu vou fazer amanhã Mas espere o vídeo de amanhã O VEDA de amanhã Né? Então é isso aí Beijinho, Belinha Fique com Deus Bye, bye Que eu agora vou tomar banho E vou comer Que eu estou com fominha Tchau Beijinho Tchau 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 Tchau